Começa agora o Na Estrada com o Sistema Osseng. Sustentabilidade é co-op e o Sistema Osseng percorre Minas Gerais promovendo o desenvolvimento por onde passa. São centenas de pessoas beneficiadas em todas as regiões do Estado por meio de programas que promovem a prosperidade econômica e a transformação social. Um trabalho que incentiva a agricultura familiar, a economia criativa e circular, o turismo, entre várias outras iniciativas que estão contribuindo para a construção de um mundo melhor com negócios mais cooperativos. Destaque para o projeto local que fomenta a agricultura familiar em Brumadinho. Para o trabalho que incentiva a olericultura em Mário Campos. Conseguimos tudo através das verduras, das nossas conquistas, está tudo aqui no chão. É aqui no chão que nós adquirimos a nossa conquista para os nossos dias. Além da orientação prestada a quatro cadeias produtivas independentes no município de Lontra, no norte de Minas. Bom, o Sistema Osseng está ajudando a gente bastante, foi muito bom ele ter vindo para cá. A gente vem buscando conhecimento, a gente vem aprendendo com eles. E é um incentivo para a gente apicultores, porque é igual eu comentei, a gente precisa de apoio. E o Sistema Osseng está aí nos apoiando, está sendo muito bom. O projeto começou agora, mas a tendência é melhorar mais do que está. Então a gente está ajudando bastante a gente esse projeto aí, é muito bom. O desenvolvimento também passa pelo trabalho com os piscicultores de Morada Nova de Minas, uma das maiores cadeias do setor no país. O Sistema Osseng também está junto no Programa de Reciclagem em Divinópolis, uma iniciativa que conta com a parceria de cooperativas e do poder público local. O Coop começa com as pessoas, passa para a comunidade, beneficia a economia e ajuda a melhorar todo o planeta. Somos Coop! Na estrada com Sistema Osseng. Oferecimento Sistema Osseng. Somos o cooperativismo em Minas. Somos Coop!